Ouvir no HGZ Live, eu aqui mudei Ouvir na minha vontade Pega com o jovem que eu te amo Não sobeu a vida, ouvir é tudo ouvir Ouvir no HGZ Live, eu aqui mudei 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 Na chão do ar Na chão do ar A minha espontade Para a minha espontade A minha espontade Ouvindo o meu cariá A minha espontade A minha espontade Para a minha espontade Para a minha espontade Aleluia A minha espontade 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 Não toca a boca, não deixa ver ligação Não se sobe, não se sobe Vai mesmo pra lá, não vai ter O que o marido nunca fez chão Não toca de ser, não se sobe Amém. 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 E o destino, O destino A vida해�a, o destino O destino, a destino E o destino Uma, uma, uma Uma, uma, uma Amém. 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 Soiamo. Amém. 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 O que você se livra de Deus, que é o 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 que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o eu kilometerIII por ser a luz da luz da docia e na sua festa Missionwie�, Jesus, pelas nuvas é INDEIщеira Missionwie capell High Por ser a luz da sua luz e para a luz da sua luz She am sobre as sue chamas, cuidado as eombe, cuidado as eombe, na doras eombe, 由a as eombe, cuidado as eombe, dai are you entrepreneurs, Amém. 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 Amém.